Fala comigo pessoal, beleza? Meu nome é Eduardo Custódio e nesse vídeo eu vou entregar para você, de forma gratuita, uma planilha de controle financeiro. Cara, eu fiquei abismado com a quantidade de pessoas que eu tenho ajudado, feito consultoria e o pessoal não faz um controle financeiro dos gastos mensais, muito menos do ano. Então eu já tinha essa planilha aqui, estou resolvendo reupar ela, para quem não tem acesso, fazer o download e fazer esse controle financeiro. Depois você deixa nos comentários para falar se você tem o costume de fazer esse controle ou não. É uma planilha bem simples, muita gente hoje usa aplicativo para fazer isso, mas a velha planilha do Excel funciona muito bem. Então como é que você vai fazer para estar utilizando? Então vamos lá. Primeira coisa, aqui, despesa. Os itens, eles estão com a possibilidade de você mudar, porque cada um tem a sua realidade. Então botei aluguel, condomínio, botei aluguel. Talvez você tenha casa própria, não tenha aluguel. Você vai e coloca o que você tiver. Então a princípio são os itens básicos, aluguel, condomínio, água, luz, internet, PTU, IPVA, celular, academia, gás e por aí vai. Então o que você faz? Você vai lá, vai preencher, exemplo, aluguel, 4 mil de aluguel, vai preencher, condomínio, mais 1.500 de condomínio e assim você vai preenchendo. Vai ver que aqui embaixo, em total de despesa, ele vai fazendo o acumulo, ele vai somando, ele vai somando quanto que você tem de gasto. E aqui embaixo é o que você tem de receita, que seria o seu salário. Então salário, vale alimentação, pô Eduardo, eu não tenho vale alimentação. Então você vem ali e muda, você coloca o que você tem. Renda extra, talvez você trabalhe com internet, então você coloca ali, se você, a sua renda com internet, de afiliado, de venda de alguma coisa, ou você é autônomo, você vai colocando as suas receitas ali. Aqui seria mais para quem trabalha de forma CLT, ainda vou ter uma renda extra, porque além do CLT, talvez a pessoa tenha alguma renda extra. Beleza, feito isso, você vai ter o saldo e o acumulado. Então aqui você já consegue saber quanto que você gastou. Então aqui você gastou 5.500 reais, só que você teve um ganho de 12.267 reais. Então o seu saldo em janeiro foi 6.767 reais. Vai chegar em fevereiro, você vai fazer a mesma coisa. E você gasta ali com a água, 200 reais. Você vai somando, vai somando, vai somando. E depois a gente vai ver se o seu ganho mensal for fixo, beleza. Mas se o seu ganho mensal for de autônomo, um mês você ganha 5.000, outro você ganha 4.000, outro você ganha 10.000, outro você ganha 15.000. Você vai preenchendo e aqui embaixo no primeiro saldo ele vai te dar o valor mensal e depois ele vai te dando o acumulado. Então você tem a princípio ele dessa forma. Depois você vem aqui no dashboard. Aqui no dashboard você tem a receita referente ao mês, que está em fevereiro. Pode colocar maio, então você vê que ele muda ali quanto você teve de despesa e o saldo do mês, tá? E o acumulado do ano. Aqui no gráfico de pizza você tem total de receita, total de despesa e o saldo do mês, tá? Em porcentagem. Então a planilha é bem simples, mas muito eficiente, tá? Muito eficiente e eu tenho visto que muita gente está se perdendo porque acontece a coisa mais velha do mundo, que é você gastar mais do que você ganha. Muita gente gasta aí no cartão de crédito, então já entra o mês com a dívida de cartão de crédito, ou mesmo a saída, né? Aquela saída do final de semana, a pessoa não tem controle. Ela ganha 5.000 e está gastando 6, 7. Isso daí é só um exemplo, mas é um exemplo, infelizmente, muito real. Isso, quando eu digo, eu não estou falando de pessoas que ganham 2.000 reais. Tem pessoas que ganham 20.000 reais, 30.000 reais e o cara ganha 30 e está gastando 40, tá? Isso, por incrível que pareça, é a coisa mais normal que eu tenho visto aí. Então a gente está tentando ajudar esse pessoal aí com a consultoria, tá bom? Se você quiser saber mais sobre consultoria de investimento, deixe aí um comentário na descrição e a gente entra em contato, tá? Ou me chama no site www.ecoffeeacademy.com.br Me chama no WhatsApp e lá a gente bate um papo lá para falar como é que funciona essa consultoria, tá bom? Mas a princípio, para começar o ano, o ano só começa depois do carnaval. Estou deixando essa planilha hoje aí para você estar fazendo o controle das suas despesas, beleza? O link para o download da planilha vai estar no primeiro comentário fixado e também vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Então até mais, um abraço, fui!